Um, dois, três e... Agora tá bom, hein? Aí sim, aí sim. Bora lá então. Confusa, eu me sinto tão confusa Parece que nunca vai ter cura Será que sou o suficiente pra você mudar? Quantas vezes me senti tão muda Enquanto eu pedi ajuda E quem tava do meu lado não ouvia Aquela voz dizendo O que você tá fazendo Promete que se cura a minha mão Quando eu cair Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir E que eu prometo Nunca vou deixar você aqui E vai ser assim Enquanto não for o fim